Bom Marcelo, não vou falar que você é cheio do Espírito Santo, não, você é cheio do Espírito Santo Deus tocou muito minha vida através de sua administração Continuando esse foco aí que Deus tem muito pra falar No seu coração pra você ser um instrumento na vida dessas pessoas aí fora A gente precisa disso Nós somos jovens e temos aquela sede de buscar coisa no mundo, coisa fora Mas tem coisa muito boa, muito melhor aqui dentro da casa do Senhor Estou muito feliz por cada um de vocês estarem aqui Estou muito feliz por estar aqui hoje Louvando e agradecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo Pra nós, filhos de Deus, não há monotonia Porque as bênçãos do Senhor se renovam a cada manhã Amém? Vamos lá! Eu vou pedir a mesma coisa, um dia, um dia, um dia, um dia De viver esta vida De altos e baixos Procuro achar a resposta Todo dia a mesma coisa Todo dia a autonomia Passo olhos pensando Como sair desta rocha O cansaço já é evidente De viver esta vida De altos e baixos Procuro achar a resposta A resposta só virá Se o coração é o afim Então não há paz E o alívio reclamará A resposta só virá Se o coração é o afim Então não há paz E o alívio reclamará Agora sem Cristo Eu me sinto feliz Se não tem mais O coração está na luz A resposta só virá Se o coração é o afim De altos e baixos Se o coração é o afim E o alívio reclamará A resposta só virá Se o coração é o afim E o alívio reclamará E o alívio reclamará E o alívio reclamará Deus no alívio reclamará Se o coração é o afim E o alívio reclamará Se o coração é o afim A resposta só virá E até agora Amém Com quem somos mais conhecedores, amém? Amém Com quem somos mais conhecedores, amém? Acordei bem janteado Por que a noite não dormia bem? Eu não vou lançar e me lembro Com as minhas coisas em mim Cada dia me faça E se mais me dança Pois não é resolução para mim Se não morrer o perdido em mim Se não pode ter um fim Com Cristo em meu coração Sou mais que vencedor Sou mais que vencedor Sou mais que vencedor A água do ativo Por que a noite não dormia Não mancha ainda Ou eu não quero Mas a porta se fecha no fundo Por que a vida me faça E despeço mais Pensando que o nosso Só é a solução para o que vem Doar o vazio de mim Só ele pode preencher Quando Cristo é em meu coração Sou mais que vencer amor Mas nem vencer amor Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.